Na sua pescaria, dá tudo errado? Está voltando pra casa mais estressado? Está na hora de você conhecer o Rancho do Pescador. Somos especialistas em grupos de pesca. Organizamos com total conforto e segurança a sua pescaria. Também somos pioneiros em organizar pescaria para mulheres e crianças. Temos os melhores roteiros de pesca no Brasil e na Argentina. Chega de pescaria mal organizada. Venha nos conhecer. Atendemos você em qualquer parte do Brasil. Rancho do Pescador. A nossa pescaria virou o seu programa. Que que é isso, gente? Que que é isso? Olha que beleza! Nossa Senhora! Charutou a isca. Não! Hehehehehehe! Que beleza, gente! Opa! Trabalhar com jeito. Esse que nós já perdemos o outro. Olha aí! Coisa linda! Coisa linda! Vem! Pronto! Gente, acabamos de perder um, fisgou, escapou. Mais um, gente, ó! Coisa linda de peixe. Ó! Vai! 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 Cotel Amazon Nemo, essa é uma pescaria que nós estamos fazendo aqui no Rio Negro, estamos na região de Barcelos. Sabor do Rancho, oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma receita do Sabor do Rancho e a receita de hoje é uma sobremesa. Nós vamos fazer uma mousse de chocolate, muito rápida e deliciosa para acompanhar o seu jantar ou o seu almoço. Então vamos lá? Você vai precisar de três claras batidas em neve. Bom pessoal, nossa clara já está batida em neve e a gente sabe que ela está no ponto de neve quando simplesmente ela não sai mais do batedor. Nós vamos reservar essa clara e vamos para o outro processo agora, tá? Você vai pegar 200 gramas de chocolate meio amargo, picado e vai derretê-lo. Pode ser em banho-maria ou no micro-ondas. No caso aqui, eu vou usar o micro-ondas. Você pode colocar 30 segundos, misturar e depois, se for o caso, voltar mais 30 segundos. Mas presta atenção porque às vezes ele está ainda inteiro, mas ele já está derretido, tá? Lá no micro-ondas acontece isso. Vamos lá. Olha, já está derretido o nosso chocolate. Aqui nós utilizamos dois processos de 30 segundos cada. Agora vamos mexer bem, né? Feito isso, gente, nós vamos colocar uma lata de creme de leite. Você pode utilizar tanto com o soro como sem o soro. A diferença vai ser só na textura da mousse, tá? Depois que a gente já mexeu bem, nós vamos transferir isso para uma outra tigela. Porque agora a gente vai colocar as claras em neve, que vai fazer o volume e dar a textura aerada à nossa mousse. Procura não misturar, procura só agregar para que o doce fique com essa leveza, fique aerado e saboroso, né, gente? Pessoal, essa receita está lá no nosso site. Acesse www.programarranchodopescador.com.br E vai lá no quadro Sabor do Rancho. Essa receita vai estar lá no site. Assim como todas as nossas receitas que já foram dadas aqui na nossa cozinha. Agora nós vamos colocar no recipiente. E vamos levar à geladeira por 5 horas. Nossa mousse já está pronta. Percebem a textura da mousse. Reparem, gente, que eu não coloquei açúcar nessa receita. Coloquei o chocolate meio amargo e não coloquei o açúcar. Se você quiser algo um pouquinho mais doce, você pode estar acrescentando duas colheres rasas de açúcar. Na hora que tiver já a clara em neve, você vai acrescentando as colheres e vai batendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam na sua casa. Entrem no site. Vocês vão ver que delícia que é essa receita. Eu espero vocês aqui domingo que vem. No Sabor do Rancho. Tenha uma maravilhosa semana. Até domingo que vem. Sabor do Rancho. Oferecimento Sabão Lava. Limpa e tira o odor das mãos sem agredir a pele. Que beleza. Poxa. Isso é pesado, hein? Que beleza. Olha como corta. Esse é pesado. Virou de um lado para o outro no lago, gente. Aparecer ali já, ó. Vixe, que beleza. Que espetáculo de peixe. Cansou, Tukunaré. Ai. Precisa fazer isso. Ai. Olha aí. Três quilos e pouquinho. Vamos soltar rápido. Vou te pôr do lado da jaraqui aqui, hein? Ó. Não sabe nem que tá solto. Ah, foi embora. É isso aí, pessoal. Se você gostou do que você viu, entra aqui no nosso site. O Rancho do Pescador vai te trazer. Nós estamos aqui na Amazônia. Esse é o Rio Negro. Barco Hotel Amazonemo. O programa hoje, infelizmente, já está acabando. Mas eu espero você, domingo que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.